Essa pandemia nos fez aprender muita coisa e, na verdade, continuamos aprendendo. Numa situação em que falta insumos, todo tipo de insumos, uma empresa tem que tomar algumas medidas para ser mais eficiente, ter menos desperdícios e isso acaba refletindo na quantidade de produtos. Para quem não entende como que é o dia a dia da empresa, isso parece sem sentido, mas na verdade não é. Porque quanto mais produtos você tem, mais difícil fica você atender aos pedidos. Porque às vezes você tem um captador de uma determinada cor, por exemplo, com marca em estoque, mas o cliente quer o captador da mesma cor, do mesmo modelo, mas sem marca, por exemplo. Esse captador já não atende. Então, a quantidade de variações nesse momento não é eficiente para nenhuma empresa. Vocês podem ver que várias empresas estão fazendo dessa forma. Então, a gente já tinha enxugado a quantidade de produtos e vamos ter que diminuir ainda mais para ficar uma quantidade menor de possibilidades para compra nesse momento. A ideia nossa é que esses produtos que estão atualmente no site tenham em breve um prazo menor. Eu vou falar quais são os produtos que estão no site agora, falando primeiro dos Rambunker. Hoje eu vou falar só dos Rambunker. Eu tirei alguns captadores que eram redundantes. O que é um captador redundante? É um captador que é parecido, dois modelos, por exemplo, que são parecidos e que dividem a atenção dos consumidores, mas não são tão diferentes entre si. Por exemplo, eu mantive o custo aos 55, porque é um captador de pegada mais PAF. Mas tirei o 57, que é um captador que tem a mesma proposta dos 55, embora sejam um pouco diferentes, a proposta dos dois é a mesma. E o custom 55 cobre qualquer indicação de custom 57. Entenderam? A diferença é que o 57 tinha o timbre um pouquinho mais aberto. O 55 é mais tradicional. Então, o 55 fica e o 57 sai. Temos também o custom 2S, que esse aí fica por conta da indicação, do slash e tal. Mas é um captador que não é tão diferente. Existem diferenças, mas não é um captador tão diferente do custom 57, por exemplo. Então, mantive o 55 e o 2S. O 57 sai por enquanto. A mesma coisa do 59 com o 61. Ficou o 59 e saiu o 61. Mantive também o 84, que é um dos nossos best-sellers ao lado do HH. O Evo, por uma indicação do Steve Vai, que é um captador que sai muito. O Hot Vintage, mesma coisa. Phantom e o Zonda, que são captadores que têm uma venda bem grande, uma procura bem alta. E o Napalm. Esses são os captadores que ficam nesse momento e a ideia é que a gente consiga, em breve, acertar o prazo de produção desses captadores. E aí, eles vão permanecer no site com prazo menor. Nesse momento que a gente acertar tudo, entra uma segunda fase, que vão voltar alguns modemos, só que com prazo um pouquinho maior. Esses que eu falei agora, a ideia é que eles tenham sempre um prazo menor, porque são captadores mais procurados. São eles que entram numa segunda fase, que a gente ainda não tem uma data. A partir do momento que a gente resolver essa nossa situação de momento, que eu consiga diminuir o prazo desses captadores que estão no site agora, é que a gente vai partir pra segunda fase, aonde voltariam esses captadores que eu vou falar agora. Brownstone, Mr. Bill, Puff Plus, Super Hot, Custom 61, PTR, 600T, HH777 Blade e o Nel. Segunda fase. A partir do momento que a gente colocar esses captadores no site, vai ter uma demanda também por esses produtos. estando tudo tranquilo, entraria uma terceira fase, que daí já são os Picape Lab. O Picape Lab, primeiro vai entrar aquele de customização mais de visual, onde você podia escolher o modelo, o tipo de parafuso, a cor, daí sim entram aquelas opções, e você quer com marca, quer sem marca, quer capa tipo ativo, quer captador vermelho, amarelo com verde. Aquelas customizações visuais que a gente sempre fez, estariam nesse anúncio. Daí, englobaria todos os modelos da primeira e da segunda fase, e modelos que ainda não tinham entrado no site. Como por exemplo, o Custom 57, o Distortion, enfim. Entrariam todos os captadores que a gente vai manter em linha, da primeira e da segunda fase, e dos que não estavam em nenhuma dessas fases, neste anúncio, para você customizar a opção de cores da forma que você quiser. Infelizmente, alguns modelos não vão voltar. Como por exemplo, A8, TubeBucker, TrogloBucker, 59+, 57+, esses captadores não vão voltar. Porque são captadores de demanda muito baixa, e nesse momento não é interessante, e eu não vejo um futuro para eles. Mas não se preocupe, que a gente vai dar uma despedida digna para esses modelos. Acertando tudo, na hora que for entrar os picape web, a gente vai abrir vendas de certos modelos para despedida mesmo. Então, por exemplo, vamos vender agora, essa semana, TrogloBucker. Todo mundo que estava aguardando e que queria ter um TrogloBucker, vai ser a chance. A gente fica lá um tempo vendendo os TrogloBucker, para fazer uma despedida para ele. Entendeu? Estou falando do TrogloBucker, mas como eu disse, são vários modelos que vão sair e que não vão voltar. E a partir desse momento, essas pessoas vão comprar esses produtos, e a gente vai estar se despedindo desses captadores. O picape lab, de fato, aquele onde você escolhia tudo, vai voltar também, mas vai ser o último modelo a voltar, porque é uma customização bem mais pesada. Você pode escolher, como vocês sabem, resistências, parafuso, tudo. Só que tem uma novidade. Eu sempre acompanhei de perto os picape lab, mas agora vai ser uma coisa ainda mais próxima. Várias pessoas, às vezes, escolhem uma configuração que a gente sabe que não vai ficar legal. Então, eu sempre entre em contato com a pessoa para falar tem certeza que você quer isso? Sempre para tentar deixar o produto da melhor forma possível, afinal de contas, vai com a nossa marca. A partir desse anúncio, as pessoas vão escolher tudo, mas eu que vou cuidar disso e dar a palavra final se aquela especificação é ou não viável. Tem até uma anedota no mundo automotivo, eu não sei se é uma coisa real, mas que o chefe de customização da Ferrari chegou, fez uma coletiva, estavam os funcionários, pessoas da mídia, e ele falou, a partir de agora, com essa nova opção de customização de Ferraris, você vai poder escolher a Ferrari da forma que você quiser. escolher a cor, roda, banco, tudo, 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 vai ser super customizado. Alguém levantou a mão e falou, vou poder fazer uma Ferrari rosa? E o diretor falou, a partir de agora, vocês podem fazer qualquer tipo de customização, vocês vão escolher tudo e deixar o carro da forma que você quiser, desde que não seja uma Ferrari rosa. O que eu quero dizer? Vocês vão escolher tudo, a palavra final vai ser dada por mim mesmo, e me reservo no direito de fazer algumas alterações na especificação do produto, para que esse produto fique da melhor forma possível. Lógico que eu vou conversar com você, todos os produtos serão assinados, e na tampa da caixa vai ser anotado todas as especificações, o que foi alterado, enfim, vai ficar uma coisa muito mais custom. Mas esse vai ser o último produto a entrar mesmo. A gente realmente precisa tomar esse tipo de atitude, pessoal, porque até para ampliar a produção, fabricantes de máquinas, de ferramentas, não tem os produtos ou estão demorando, pessoas para trabalhar, falta de insumos, é uma coisa doida, está faltando tudo, a gente consegue o fio, daí dá problema no parafuso, vocês já viram, está tudo mais ou menos dentro do programado, na questão de insumos, mas atrasa. E as coisas dão problema, é problema às vezes que dá no site, na internet, no telefone, o que acontece? Em todos os setores, todo mundo está trabalhando com menos gente, e isso acaba refletindo na qualidade dos serviços, mas gera uma reação em cadeia. Tudo que a gente faz aqui é via internet, seja para cadastrar envios no correio, até a nota fiscal, a gente tira a nota fiscal aqui, mas a gente tem que mandar isso para a receita, é tudo feito via internet, então quando dá um problema na internet, a empresa, a parte do escritório aqui, trava. tanto que eu quero dizer assim, que é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, muitos imprevistos, e esse tipo de ação é necessária para agora. Como eu falei, a gente programou aqui, a volta dos produtos por fases, para que vocês possam se programar também, lógico que a gente não está dando datas, porque a gente não tem essas datas, mas vocês podem saber se o produto que vocês querem vai voltar na segunda fase, ou na terceira fase, enfim, ou se não vai voltar, mas mesmo que não volte, como eu falei, a gente vai dar uma despedida digna para eles. Beleza pessoal, mais uma vez eu conto com a compreensão de vocês, o fato é que por mais que possa demorar resposta, ou até teu pedido, se tiver dentro dos atrasados, o fato é que o produto vai ser enviado, e vai ser enviado dentro do nosso padrão, e você não vai se arrepender. Valeu pessoal!